Padre, aqui estou. Por favor, ouça meu lamento e suspenda este casamento, contrário a não sei o que faz. Em que hora triste cheguei e ver aquela que tanto amei agora em outros braços? Sim, filho. Eu compreendo o teu sofrimento. Já realizei o casamento? Não revolta contra mim. Você deve compreender que nada mais posso fazer. Ela respondeu assim. Senhor Padre, eu lhe peço perdão, reconheço os erros meus, porque ele pediu o casamento. Eu bem sei que é contra a lei de Deus O Senhor me faz a gentileza Foram juras de amor que ela me ofereceu Doze de junho aos dias do namorado Nada que pertence a ela eu quero Para não recordar um amor que não pode ser meu Só guardarei por lembrança do passado Os doces beijos que eram meus Adeus, minha ex-namorada Adeus, minha ex-namorada Para longe eu partirei Só levo comigo essa mágoa E nunca mais E nunca mais Aqui voltarei Aqui voltarei Orelha Coate Dising Orelha Orelha B Tsip Tiek Os doces Coate Me